Isso certamente ajuda o espetáculo dentro de campo. Falando em espetáculo, o Vinícius Júnior tenta o passe e a bola fica nos pés do Marcos e já tenta sair em velocidade o Flamengo. Jean Lucas voltou aqui no campo defensivo, o Vinícius Júnior sofreu a falta, falta no campo de defesa do Flamengo. Vinícius Júnior que está encontrando uma barreira de jogadores do Figueirense. Certamente uma marcação específica. E ele vai buscando alternativas. Agora pela direita, por exemplo. Consegue passar pelo primeiro, Vinícius Júnior. Trabalhar mais os jogados, com troca de passes rápidos, vezes com o Lucas Silva, vezes com o Vinícius Júnior, sempre com o Gabriel Silva participando também. Mas fico aviso de qualquer forma, se sair assim na frente do Lincoln, do Vinícius Júnior, vai ver navios, meu amigo. Olha o Figueirense. Avança, consegue entrar na grande área. Flamengo sai em velocidade. Lucas Silva, trabalha, recua, dando o Vinícius Júnior que tenta o passe de trivela, a bola fica no defensor. Bola na esquerda com o Lucas Silva. Lucas Silva, ele passa para o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, corta para o meio, tenta o passe em profundidade, a bola fica para o goleiro Vitor. Ali com a camisa dentro do calção, sempre o Jean Lucas, é o estilo dele. Esse é o Vinícius Júnior. Abre a jogada na esquerda, vai o Moraes, a bola foi longa, não alcançou o Moraes, lateral esquerdo, que está inscrito no Campeonato Carioca Profissional. Vinícius Júnior com o pé direito, bateu sobre a meta do goleiro Vitor, colocou força demais na bola. Ela saiu por cima do gol do Figueirense. Apenas tiro de meta, já cobrada. E teremos substituição. Vai saindo do campo de jogo o Vinícius Júnior para a entrada do João Pedro. Sai o Vinícius Júnior, camisa número 11, entra o João Pedro com a camisa número 17.